Anda, eu quero te dizer nenhum segredo Eu falo nesse chão da nossa casa Tá na hora de arrumar Tempo, quero viver mais de cento anos Quero não ferir meu semelhante Nem por isso quero me ferir Vamos precisar de todo mundo Pra banir do mundo a opressão Para construir a vida nova Vamos precisar de muito amor A felicidade mora ao lado E quem não é duro pode ver A paz na terra O pé na terra A paz na terra O sal da terra 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 É o mais bonito dos planetas Estão te maltratando com dinheiro O que é da nave nova e no ar Canta Leva a tua vida em harmonia Que nos alimenta todos os frutos O que é do homem a maçã Vamos precisar de todo mundo Vamos precisar de todo mundo O mais um é sempre mais que dois É melhor juntar as nossas coisas É só repartir melhor o pão É só repartir melhor o pão É só repartir melhor o pão É criar um paraíso agora Para merecer Deixa nós ser o amor Deixa morrido amor Deixa morrir amor Deixa morrer amor Deixa morrer Deixa morrer A paz na terra A paz da terra O sal da terra A paz da terra A paz da terra O sal da terra O sal da terra A paz da terra O sal da terra O sal da terra Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.